Olá pessoal, Claudio Montagem com vocês, trazendo mais um vídeo ao canal e a nossa vídeo aula de hoje pessoal não é sobre montagem, hoje ao contrário, nós vamos desmontar vou na casa do cliente agora fazer a desmontagem de um guarda-roupa e sempre que você vai desmontar um móvel, sempre tem alguns segredinhos, alguns passos que tem que ser seguido para você desmontar da maneira correta e vou estar trazendo para vocês aí algumas dicas legais de como desmontar é um guarda-roupa que eu não vi ele ainda pessoalmente fazer um guarda-roupa com 6 portas e 3 ou 4 gavetas, se não me engano eu vi só a foto, agora não recordo se é 4 ou 3 gavetas mas chegando lá a gente vai ver e aí eu vou mostrar para vocês algumas dicas legais de como desmontar ele vamos lá é isso aí pessoal, como vocês podem ver, o guarda-roupa está aí do lado e o guarda-roupa está aí com 6 portas, as duas portas do meio tem espelho e com 3 gavetas quando eu cheguei o cliente já tinha retirado as gavetas já estava desse jeito que está aí e agora vou iniciar aqui a desmontagem primeiro passo, quando você vai desmontar um guarda-roupa a primeira coisa que você tem que fazer é o que? retirar as portas então a gente vai iniciar pelas portas vou dar uma dica legal para vocês sobre as portas como fazer porque assim, se você vai desmontar um guarda-roupa e você vai colocar, digamos, no quarto do lado não é necessário você tirar toda a sua erragem basta você soltar a porta mas se você vai levar o guarda-roupa para uma outra casa e aí às vezes você vai precisar embalar aí sim, é necessário que você tira toda a ferragem das portas porque na hora de embalar você pode danificar as outras peças então isso ajuda bastante então eu vou dar alguma dica legal para vocês sobre a montagem desse guarda-roupa aí eu vou desmontar ele não sei ainda se vou realizar a montagem dele vai depender do cliente mas a desmontagem já vamos fazer o vídeo aí com alguns detalhes para legal para vocês bom, é isso aí, vamos lá, né mãos à obra já retirei aqui cinco portas deixei apenas uma, né uma porta ali para mostrar para vocês as gavetas, como eu falei, já estavam fora e agora vamos dar continuidade então como eu falei para vocês também todo o início de desmontagem de guarda-roupa que vai fazer primeiro retirar as portas, né primeira coisa que vamos fazer então já vamos retirar ela fora vamos soltar aqui, ó os parafusos, né do calço para a gente tirar ela fora está aqui, ó esse parafuso aqui, ó quando a gente folga ele, né a porta já sai então já vamos fazer esse procedimento e aqui que eu falei, pessoal com relação ao calço esse calço aqui só precisa você tirar ele fora caso você for fazer uma embalagem, né se você for viajar para longe e fazer uma embalagem aí sim é necessário você tirar mas se a mudança for para a mesma casa ou o local próximo não é necessário você tirar esse calço até porque o calço ele preserva o furo a partir do momento que você tira pode ficar um pouco folgado então aqui, ó já vamos folgar esse parafuso folguei o daqui no meio folgar o de baixo também tá vendo quando folguei aqui, ó é bom você tirar esse parafuso por completo para evitar que ele perca na mudança às vezes pode cair, né fica folgado então sempre que eu desmonto eu tiro ele por completo já folguei aqui eu vou mostrar para vocês então a porta aqui já está solta essa parte de baixo falta soltar apenas o último parafuso ó, é isso aí pessoal já tirei a porta deixei o calço no local porque esse guarda-roupa vai para uma casa aqui próximo então não é necessário tirar o calço, né até porque ele preserva mais o furo a partir do momento que você tira o calço e coloca de novo pode ser que o furo não pegue mais o mesmo apete próximo passo vamos verificar as prateleiras toda a prateleira que for móvel vamos tirar fora essa aqui, ó tá vendo? é móvel tá colocada apenas em cima do pino tiramos fora essa aqui é fixa a outra aqui fixa também essa de cima tem mais uma móvel aqui, ó já vamos retirar tiramos a prateleira fora o que vamos fazer agora? vamos para o fundo para isso vamos puxar o guarda-roupa para frente né para a gente estar retirando o fundo é a próxima etapa tem algumas pessoas que começam a soltar parafuso sem preguer soltar o fundo pessoal tem que soltar o fundo primeiro para soltar o fundo do guarda-roupa basta você ter em mãos um martelo e uma chave fenda é porque acontece a chave fenda vai nos auxiliar a estar tirando né por exemplo aqui você vai ver no meio a maioria dos guarda-roupa tem essa chapinha aqui ó para unir os fundos né então com a chave aqui a gente já vai colocá-la aqui ó dá uma batidinha que ele já afoga é quando o guarda-roupa não tem beleza mas muitos guarda-roupa eu tenho essa chapinha do lado aqui eu tenho os pregos né o que acontece a gente vai colocar a chave também dessa forma aqui ó dá uma batidinha para poder folgar os pregos alguns sai fácil né esse aqui mesmo só encostei a chave eu dei em posicionado e já esfogou tá vendo mas alguns você tem que dar uma batidinha de leve para poder soltar o que acontece esse fundo aqui pessoal é liso em MDF e às vezes se você bater de dentro para fora pode romper soltar os pedacinhos tem alguns fundos antigos que era aquele formigadinho que era um fundo bem bacana né inclusive vou mostrar para vocês aqui o fundo antigo era melhor hoje em dia não estão fazendo esse fundo MDF aí mas ele não tem a mesma resistência que os fundos antigos né mas se você tirar com cuidado dessa forma aqui você não danifica também então vou fazer esse procedimento aqui soltar todos os três fundos bom pessoal isso aqui é um fundo tá vendo é formigadinho cheio de carocinho é de um outro guarda-roupa um guarda-roupa bem antigo que eu desmontei ontem e fiz esse videozinho aqui para você ter ideia esse guarda-roupa a mulher falou que tem 15 anos e você olha o fundo como está perfeito não embolora é um material bom resistente tirei o fundo todinho sem danificar nada ou seja esse formigadinho aqui era um fundo melhor bom é isso aí já retirei o fundo né e uma coisa importante quando você retirar o fundo do guarda-roupa você tem que olhar se o guarda-roupa não está balançando muito você vê aqui esse aqui está no balanço normal que é o fundo que trava o guarda-roupa então você tem que olhar se não está balançando muito para você não soltar e danificar as peças peguei a chave fenda agora já vou soltar o teto pessoal o teto aqui no meio ela é com o tambor de minifixo então já vou colocar a chave aqui vou girar o minifixo voltando né para poder destravar o tambor a mesma coisa do lado de cá voltei aqui ó fez esse movimento quando eu volto o tambor ele aqui a parte de cima aqui já está solta os dois lados aqui eu vou levantar até um pouquinho para vocês verem né que essa parte aqui quando a gente destrava o tambor ela já fica solta aqui ó tá vendo por aqui ó olha aí pessoal então aqui já folguei aqui o meio vamos agora retirar os parafusos aqui da ponta desse lado e do outro também e aí depois que a gente retirar os parafusos né essa peça aqui ela é presa pelo parafuso e também pela cavilha né vai ficar a cavilha aqui ainda segurando pessoal então a gente quando folgar o parafuso não é levantar de qualquer jeito a parte de cima o tampo né vamos folgar o lado de cá e aí vocês vão entender o que eu estou falando porque se você folgar o parafuso aqui e tentar arrancar de qualquer jeito tem as cavilhinhas né e aí vai acabar quebrando a cavilha tirando aqui o último parafuso e aí vocês vão ver aqui o que eu vou mostrar para vocês com relação com o que eu estava falando né aqui ó já está folgado né olha aqui ó tem essa cavilhinha tá vendo a madeirinha então aqui a gente tem que pressionar ele para lá puxar para cá e aí sim vamos levantar para poder tirar ele fora porque se não fazer esse movimento aqui na hora que você levantar pode quebrar as cavilhas e às vezes é normal quebrar uma cavilha em mudança vou até mostrar para vocês como tirar quando quebrar pessoal esse aqui não move que a gente está desmontando aqui é outro move mas digamos que na mudança quebre uma cavilha dentro para tirar ela é bem fácil pega um parafuso você vai colocar o parafuso aqui na cavilha e vai parafusar aqui para vocês verem é bem fácil não tem trabalho nenhum para você tirar uma cavilha quebrada colocou um parafuso dessa maneira aqui puxou com o martelo e o pedaço quebrado já vem junto agora você substitui né colocando uma nova olha só que beleza trabalho concluído olha aí pessoal tirei o tampo já está aqui do lado né folguei os parafusos vocês viram é só levantar e sai esse parafuso aqui é da moldura eu já vou soltar essa moldura para evitar um acidente do transporte pode ser que acaba virando e danificando então eu vou soltar esses parafusos aqui e tirar essa moldura fora basta folgar os parafusos como fiz aqui já tirei a moldura está fora eu vou agora tirar aqui está vendo a cavilha ficou as cavilhas aqui da divisória as vezes acontece você tira o tampo e a cavilha vem junto então aqui tirar também os pinos de minifixo basta folgar já saiu o outro de baixo aqui da mesma forma você pode estar tirando também com a chave se não quiser usar a parafusadeira e agora já vamos tirar as cavilhas cavilhas na mão algumas fica dura para sair pessoal olha aí está vendo fica um pouco durinho então é bom você utilizar aqui um alicate para puxar ela ou então uma outra forma é um martelo com alicate que você pode pegar ela saindo aqui prender aqui embaixo e aí você já vai puxar com cuidado para evitar que ela quebre dentro aquele procedimento lá se você torcer ela virar ela quebra então tem que puxar ela reta e da outra forma é com o martelo está vendo aqui o martelo é uma forma legal também você pega o martelo aqui pressiona aqui um pouquinho no meio dela é que você puxa está vendo só que está um pouquinho dura para sair mas é só você fazer esse movimento aqui ó olha aí lá sai então são algumas dicas para tirar a cavilha próximo passo agora vou tirar essas três prateleiras superior agora vou retirar aqui ó soltar essas três prateleiras de cima inclusive você pode escolher qualquer uma delas para soltar primeiro não tem preferência né você vai olhar aqui ó a qual que fica melhor para você vou soltar logo essa primeira do lado de lá então aqui eu vou folgar os parafusos folguei de um lado você sabe por que que eu soltei aqui pessoal porque essas prateleiras tem cavilha por isso que eu folguei o parafuso aqui ó e tirei a mão eu posso folgar aqui os dois parafusos e vou tirar a mão a prateleira não vai cair entendeu porque ela tem as cavilhas do lado aqui ó então aqui ó eu dou uma empurradinha e tiro ela fora próximo passo da mesma forma já vou folgar aqui ó o parafuso vocês vão ver aqui eu folguei um parafuso folguei o outro aqui e a prateleira ó eu soltei por esse motivo que ela tem cavilha se não tivesse cavilha eu não poderia soltar porque ela pode cair então como essa aqui tá presa por cavilha aí eu posso folgar os parafusos tá vendo folguei todos eles e ela não cai ó tá presa aqui nas cavilhas mesmo assim eu aconselho você só soltar se você tiver certeza que ela não vai cair que você pode folgar e ela acabar caindo vamos tirar aqui agora a última da mesma forma então a desmontagem do guarda roupa não tem dificuldade é uma coisa fácil de fazer basta você seguir alguns passos que você vai conseguir tranquilamente inclusive a maioria do guarda roupa são iguais pessoal de desmontar claro que cada um tem um segredinho né uma coisa indiferente um do outro mas é basicamente da mesma forma tirando as portas vamos para a parte do fundo e depois vamos tirando peça por peça tiramos aqui a última prateleira bom agora tá vendo essas duas prateleiras do meio vou deixar essas duas aqui ó por último né agora eu vou retirar essas prateleiras aqui da lateral vou tirar essa e depois essa aqui ó lembrando que essa base aqui ó ela é parafusada de cima para baixo depois a gente vai folgar esses parafusos aqui ó né para tirar lá fora mas isso é depois não agora pessoal vamos primeiro nessa parte das prateleiras aqui ó com essa aí como eu falei né já vou soltar as duas prateleiras da lateral da mesma forma folgando os parafusos aqui ó lembrando que elas também tem cavilha né então não cai folgar os outros dois aqui e aí depois que folgar os outros dois parafusos aí sim eu dou uma puxadinha aqui ó e aí já vou desconectar a prateleira ó saiu olha aí agora vamos fazer o mesmo passo na outra prateleira o nome desse guarda-roupa pessoal estava até esquecendo esse aqui é o Debra viu da marca ACP ele é seis portas né com três gavetas as duas portas no meio como vocês viram aí são de espelho é um guarda-roupa bem bacana já montei muito desse guarda-roupa montei bastante dele agora a empresa que eu trabalho no momento não está vendendo dele mas ele ainda continua vendendo aí no site é um guarda-roupa bem legal soltei as duas prateleira lateral e aqui ó as duas divisórias elas estão parafusadas por baixo mas não é exatamente por baixo pessoal por baixo aqui da corrediça tem um tambor do minifixo então vou soltar aqui a corrediça para a gente estar folgando aqui o tambor basta você tirar o parafuso da corrediça tá vendo olha aí fiz esse movimento olha aqui o tambor vamos fazer a mesma coisa com a chave fenda vamos girar ela aqui ó anti-horário a mesma coisa do outro lado feito isso as duas divisórias aqui ó já já está solta eu vou retirar ela fora com as prateleiras com as prateleiras mesmo tiro fora e aí eu vou desmontar ela do lado de fora vocês vão ver vou colocar aqui embaixo para a gente tirar essas prateleiras fora bom então já vamos na prática né vocês viram que já folguei aqui ó a divisória já está folgada já vou tirar ela fora colocar aqui no chão e aí vamos dar aquela sequência de soltar as prateleiras fica bem mais fácil dessa forma tá vendo não corre o risco de você for querer soltar ela no lugar e acabar despencando né dessa forma aqui é bem mais fácil o serviço fica mais garantido e aí você tira as prateleiras tranquilamente já folguei uma divisória vamos tirar ela aqui ó e agora já vamos soltar as outras duas prateleiras tá vendo aí aí pessoal a desmontagem é algo tranquilo se você tiver paciência você vai fazer tranquilamente seguindo aí o passo a passo e como eu falei a maioria dos guarda-roupas a desmontagem são bem parecida só muda o modelo mas as desmontagens são bem parecidas só você ter cautela saber os parafusos certo de soltar não soltar na hora errada né e aí com certeza vai dar tudo certo já folguei aqui ó a divisória já está desmontada o que é que eu vou fazer agora vocês lembram que eu mostrei para vocês que essa base aqui é parafusada por cima né então já vou folgar aqui ó os parafusos da base essa aqui vem com oito parafusos ela vem parafusada diretamente no rodapé né e aqui eu já estou folgando todos eles pessoal olha aí nossa desmontagem já está quase realizada com sucesso né já estou folgando aqui os últimos parafusos falta só mais dois do lado esquerdo aqui para a gente está concluindo ó esses aqui pedindo aí pessoal que vocês possam estar colaborando comigo com o cláudio montagem se inscrevendo aí no canal deixando seu like e isso me ajuda bastante né está sempre motivando a gente a trazer novos vídeos olha aí ó a base já está solta já retirei fora depois de retirar a base agora vamos tirar as duas laterais agora só está vendo aqui o pé ó teria que ter um parafusinho aqui ó mas o cara que montou a primeira vez não colocou né então não é necessário tirar mas na primeira montagem seria bom se ele tivesse colocado dar mais estabilidade ao pé então aqui agora já vamos folgar esses dois parafusos é bem fácil folgamos aqui a mesma coisa agora vamos fazer na parte de trás folgar os dois parafusos e aí a lateral já vai estar solta já folguei os parafusos da frente mas vamos na prática aqui mostrar para vocês né como é que eu faço já folguei aqui a parte de trás também e olha só a divisória já está solta divisória não pessoal lateral divisória é parte do meio então vamos aqui agora soltar outra lateral da mesma forma folgando aqui os dois parafusos da parte de trás e da mesma forma agora folgando os parafusos na parte da frente feito isso a lateral já vai estar solta e o guarda roupa praticamente desmontado vamos estar soltando apenas essa parte do meio né o rodapé vou desintegrar ele também bom como podem ver né falta só essa parte do meio aqui ó e eu vou desmontar isso aqui também para não quebrar no transporte aqui é fácil eu vou soltar os parafusos aqui do pé aqui também ó e além dos parafusos do pé tem esse parafuso aqui na parte da frente ó vamos folgar ele e também esse parafuso aqui na parte de trás ó feito isso os dois rodapés já vai estar desintegrado já vamos aqui ó tá vendo aqui ó folguei aqui folguei ó tirar para vocês verem tá vendo já folguei o parafuso pessoal aqui já tá solta olha aí ó essa parte já tá solta a outra aqui também ó vamos tirar essa parte do meio e aqui já tá ok ó dá para levar desse jeito mesmo ou seja a montagem desmontagem do guarda roupa já tá concluída né agora marcar uma nova data com o cliente para a gente estar indo montar espero que vocês tenham gostado das dicas de desmontagem né pedir que vocês possam estar se inscrevendo aí no canal Claudio Montagem tá nos apoiando nos incentivando e quando eu fazer a montagem dele se for possível vou fazer também um vídeo de montagem valeu